O nascimento da Fiorentina. Eu gostaria de saber para o senhor o que o senhor planeja para a Fiorentina nesse novo tempo. Bom, em primeiro lugar, eu também lamento muito a saída do Leme, mas você sabe que quem manda no Brasil são os bancos, né? O dono nesse banco, o senhor Michel Stirman, enquanto não despejou a Fiorentina, ficou feliz. Sei que a Fiorentina devesse sequer um centavo. Há muita boataria sobre isso. A Fiorentina não deve um centavo para ninguém. Absolutamente ninguém. E um espaço tombado, né? Um espaço tombado. Aliás, está indo um outro... parece que está indo um restaurante para lá. Não pode mexer em nada. Enfim, eu vou estar acompanhando isso tudo para que a gente preserve a história daquele local. Mas a história, a alma da Fiorentina, essa está viva. Agora está aqui em Panema. Espero que meus amigos Juremi venham aqui conhecer. Como você está vendo, eu preservei basicamente todo o contexto histórico da Fiorentina. Temos uma adega maravilhosa ao centro. Um adega maravilhosa ao centro. Mas o bacana é isso. São as fotografias, o acervo, as assinaturas que eu fotografei e decalquei para colocar aqui. Há uma carioca, né? É, não são assinaturas feitas, porque elas existem, né? Então, eu estou muito feliz também. Para dizer a verdade, estou feliz. Agora, aquele local lá, também caberia aos moradores do Leme preservar. Eu peço que fique de olho naquilo lá. Não deixe que ninguém machuque a memória do Leme fazendo ali uma agência de carro. Aliás, o dono de lá, o Michel Stilman, ele queria fazer lá e queria alugar para uma assembleia. Acho que não conseguiu. Está tombado. Estou denunciando para a prefeitura que ele está alugando aquele nome dele. Não pode. Enfim, cheio de problemas aqui. Vamos estar quentes. Agora, para a inauguração da casa e para as próximas semanas, para quem vier aqui, qual o prato que não pode deixar de experimentar? Ah, o difícil de uma resposta. Muito difícil. Porque o cardápio está espetacular. A gente preservou a origem também da folhetina, que é uma cantina italiana. Sim. Então, está tudo... Alguns pratos continuam ou teve uma informação? Continuam. Não, não. Continuam. Só que mais bem elaborados ali. A cozinha também, a culinária avança. Claro, claro que sim. A cozinha também são o chefe Mamea Oliveira para nos ajudar. O chefe Artônio continua. Só que a gente está... E acompanhar um novo tempo, um novo espaço. É isso aí. Muito sucesso nessa nova... Muito obrigado. Meus amigos lembram que veio aqui a Ipanema, porque a folhetina é a mesma. E a Ipanema é do lado, né? Pois é. Certinho. Obrigada. Obrigada. Tchau.